Olá, boa tarde. A terça-feira começou com chuva em Santa Catarina. Nas imagens de satélite observamos muita nebulosidade no estado. Isso porque temos um sistema de baixa pressão e também o avanço de uma frente fria pelo oceano. Por isso hoje o tempo deve permanecer assim nublado em todas as regiões e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Agora a tarde vai melhorar um pouco e o sol pode até aparecer entre muitas nuvens. Mas vamos ter chuva isolada em boa parte do estado. Já a temperatura tem pouca variação durante o dia. A máxima deve ser de 26 graus no litoral norte e 22 no oeste catarinense. Amanhã podemos ter chuva fraca no início e fim do dia, principalmente no litoral. Nas outras regiões o dia começa com o céu encoberto e ao longo do dia o sol aparece entre nuvens. Já as temperaturas diminuem um pouco devido a aproximação de uma massa de ar frio, não muito intensa, para Santa Catarina. Nos próximos dias o tempo permanece instável, com muitas nuvens e chance de chuva. Mas amanhã eu volto com mais detalhes aqui no SBT Meio Dia.